Salve Maria, saúda Jesus por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que para sempre seja louvado. Boa noite. Hoje, 9 de agosto, vamos meditar a mensagem mariana desta noite para o nosso descanso, confiantemente em tudo que Nossa Senhora pode realizar agora em mim e em você. A mensagem traz para nós hoje algo lindo. Ela diz, virgem bela como a aurora, imprime em minha alma as cores da graça. Realmente, a noite ela é escura e muito pouco a gente vê. Só quando a gente olha para o céu mesmo, que está estrelado, que tem uma lua que ilumina, é que a gente pode contemplar tamanha beleza. Mas ao nosso redor, tudo fica assim, escuro, e a gente não tem como contemplar. Mas quando o dia vai amanhecendo, que é a aurora do dia, né? Os nossos olhos já vai contemplando a beleza de todas as cores, de tudo que nós possamos enxergar. E Nossa Senhora, ela é essa aurora. Que nós possamos ver nela todas essas cores lindas e maravilhosas, que nos traz a graça, que nos traz a bênção. Que possamos contemplar os raios de amor que Nossa Senhora tem para colocar em nossa vida. Nossa Senhora, eu espero e creio que você está sendo totalmente transformado, transformada com a presença de Nossa Senhora todas as noites ao descanso. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do destil. Você pode agora se tranquilizar, você pode agora fechar os teus olhos, fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando. Para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo. Em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado, você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa. E nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, atendei este filho que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertais já, Senhor Jesus, libertais já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre. Desterrai definitivamente enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, Este sentimento de ódio, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido e endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, nunca se sentiu amado nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Uma boa noite e até amanhã, com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora. Fique na paz.